Você cria um centro gravitacional e você começa a atrair pessoas que pensam como você. Ah, mas isso forma uma bolha. Graças a Deus isso forma uma bolha. Tem um negócio chamado paradoxo de Popper. Não, como que é? É o paradoxo da tolerância. Se nós formos tolerantes com tudo, que hoje é o império da tolerância, você tem que ser tolerante. Se nós formos tolerantes com tudo, nós teremos que ser tolerantes, inclusive com o que é intolerável. Então você vai ter que ser tolerante, por exemplo, com pessoas que torturam bebês de três meses até a morte. No momento que você vai traçar uma linha das coisas que você não tolera, você se tornou intolerante de alguma maneira. A gente vive esse relativismo moral, onde as pessoas acham que você tem que ser tolerante com tudo. Não, não tenho. Não, não tenho. Não, não tenho. Não, não tenho. Não, não tenho.